Próximo à cidade de Galiléia, um acidente matou uma menina de apenas 10 meses de vida. Os pais da criança ficaram feridos. Essa ocorrência foi entre dois veículos na BR-259. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do carro de passeio teria perdido o controle da direção, batendo contra um caminhão. Miguel Brasta de volta para atualizar as informações desse acidente. Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, chovia no momento do acidente, que foi registrado na noite de terça-feira. De acordo com a polícia, a menina e os pais foram socorridos por uma pessoa que passava pelo local até ao Hospital de Galiléia. Mas, posteriormente, todos foram transferidos ao Hospital Municipal de Governador Valadares. Infelizmente, a criança não resistiu e morreu. Ainda de acordo com a polícia, o motorista do caminhão contou que foi surpreendido pelo carro, que rodou na pista e foi em direção ao veículo de carga. O caminhoneiro até tentou frear, mas, infelizmente, não conseguiu evitar a batida. O condutor ainda contou que havia muita lama na pista. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou negativo. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os procedimentos para indicar as causas do acidente. Já os pais da criança permanecem internados com ferimentos graves no Hospital de Governador Valadares. Saulo.